Fala galera, hoje nós vamos estar mostrando aí duas aves, né? O albino é uma ave de tamanho comum e de porte razoável, não muito pequeno. E vamos estar mostrando também uma ave PL, né? Ou pena longa, como preferir, né? Então esse PL é uma fêmea verde ancestral, cara vermelha, onde a gente vai estar falando aí das principais características do PL e vamos estar também mostrando para que você possa ir observando as diferenças entre uma ave e outra, para você ir comparando essas diferenças. Para quando você for procurar uma ave também, você está buscando essa referência que a gente vai estar passando aqui, né? O PL é uma ave aí que está em alta, né? Até pela dificuldade de encontrar e quando encontra, os valores são um tanto elevados aí por conta do trabalho genético que é feito em cima de cada ave para que ela chegue nesse porte aí desse filhote. Como vocês podem ver, é um filhote ainda, tem o bico preto, essa manja uma ave aí por volta de dois meses, onde essa ave ainda vai se desenvolver aí até o sexto mês mais ou menos ou até ficar adulta mesmo, ela ainda pode estar se desenvolvendo. Principalmente a fêmea, quando ela entra no período reprodutivo, seu corpo alarga mais ainda por conta do espaço que ela tem que ter para estar gerando os ovos, né? Então é uma ave que ainda vai desenvolver muito. Mas vamos falar de como ela está hoje, né? Ela é uma ave jovem aí, por volta de dois meses, está no desmame ainda, saindo da papa para a semente e a estrusada. É uma ave que está em transição nesse período de... Desculpa. Nesse período de transição da papinha para a alimentação natural deles, a ave também chega a perder um pouco de peso aí por conta do... Que ela não tem a prática ainda de estar se alimentando sozinha e fica bastante tempo no pote de comida, mas não come na mesma velocidade que uma ave adulta, né? Come. Não tem essa prática ainda. Então ela acaba perdendo um pouquinho de peso. Mas vamos falar das características. Como o seu nome já sugere pena longa, você pode ver essas características aí, principalmente nas penas de voo das asas e no rabo. Se você reparar bem o rabo, o rabo deles são bem mais longos do que os agapornis de tamanho normal, né? Vamos chamar aí os de tamanho normal de comuns. Para que fique mais fácil aí, a gente está descrevendo cada ave. Então você observando isso, principalmente quando um está mais próximo do outro, onde nas imagens aí que vocês podem estar vendo um do lado do outro, você pode estar reparando essa característica aí principal aí das aves, né? Onde o nome já sugere tudo pena longa. Também é uma ave com uma quantidade de penas maiores. Dizem, né? Eu nunca contei. Mas até pelo seu porte, lógico que ela precisa de mais penas. E as penas são maiores. Se você reparar também na cabeça da ave, é uma ave de cabeça maior. Essa característica da cabeça serve até para aves comuns, onde você vai estar observando o tamanho da cabeça da ave. Se você reparar no albino e no PL aí, na fêmea PL, você vai ver que a cabeça do PL é tão grande que o olho acaba ficando fundo, assim. Se você reparar, esconde um pouco o olho de tão grande que é o crânio dessa ave, né? É uma ave linda. As patas também são maiores. Ou seja, é tudo maior, tudo maior. É uma ave incrível. Como ela é jovem ainda, filhotinha, ainda não fez a primeira muda de pena, que é entre quatro e seis meses aí, onde a ave entra na primeira muda de penas. Essa muda é onde vai intensificar a coloração dessa ave também, que é outra característica aí, muito particular dessas aves, muito bonita também. Ela intensifica muito a coloração da ave, né? Se você reparar, apesar de ser uma ave jovem aí de dois meses, você pode ver o vermelho já da face dela, já bem demarcado, com uma marcação ótima. Mas, quando fizer a muda, tanto o verde quanto o vermelho vai intensificar mais ainda. Vai ficar mais viva, cores mais vibrantes. Essas são algumas das características dessa ave, né? Também é uma ave muito dócil. Assim como todos os rosei coles já são, né? Talvez o PL, por ser uma ave de porte um pouco maior, possa ser aí mais ainda dócil. Essa fêmea é incrível. Eu brinco com ela. Ainda estamos num dilema aqui, que minha esposa gostou muito e quer ficar com o pet. Eu, como já me caracterizo assim criador, então eu já vejo no futuro ela reproduzindo, né? Que isso é fundamental aí para os criadores, né? Mas ainda não entramos nessa discussão aí com minha esposa. Ela já pediu para parar a asa, eu ainda não. Ela já pôs gaiola dentro de casa, eu levo ela lá para fora. Ainda estamos nesse dilema aí. Não estou batendo de frente com ela, mas estou fazendo um trabalho aí paralelo às escondidas, digamos assim, para estar levando ela para o criadouro, né? Já estou deixando ela do lado de outras aves. Lógico que com esse albino, por ele ser uma ave adulta, reprodutora, na verdade ele tem nove meses, né? Mas já reproduziu uma vez. E como eu estou mudando aí a parceira dele, ele está sozinho. Então eu aproveitei e coloquei essa filhote junto dele aí para estar mostrando aí e estar fazendo o vídeo, mostrando as características e as diferenças entre uma ave e outra, né? Principalmente de porte. Esse trabalho no PL é uma seleção de aves, não é uma mutação, porém já tem várias mutações no PL, mas é um trabalho genético assim que é feito durante muitos anos, selecionando aves que vêm com porte maior, você seleciona essa ave, coloca com outra ave de porte maior também, e aí é onde você vai obtendo aves maiores. Acreditam-se que os criadores, que quando a ave é reproduzida em pequenas quantidades, digamos assim, um casal reproduziu dois filhotes, as chances desses dois filhotes serem maiores do que os filhotes de um casal que reproduziram quatro filhotes, é maior, já por conta da dedicação dos pais e poucos filhotes para alimentar. Então, esses dois filhotes irão comer muito mais do que os quatro filhotes irão comer. Então, acabam se desenvolvendo mais e aí é onde começa o processo de seleção. Muitos criadores já estão passando o PL aí para a linha azul, para estar melhorando o tamanho porte do azul, já que para chegar no azul foram muitos anos fazendo os trabalhos genéticos, cruzamento. Então, consequentemente, essa ave houve uma perda de tamanho. Então, já estão trabalhando aí para estar aumentando o porte do azul. Isso faz parte de todo o trabalho genético de cada criador que se dedica e que busca estar melhorando a espécie, está melhorando a sua genética, né? Que a gente costuma dizer que cada criador deve ter a sua genética, deve ter a sua dedicação. Então, muitos já estão passando para a linha azul. Então, já temos a aves da linha azul aí de porte bem legais. Mas, essa é a característica principal de um PL, de uma ave pena longa e que vem conquistando aí muitos e muitos criadores aí buscando a perfeição nos Agapornis, que é uma ave viciante, uma ave extremamente linda, extremamente terapêutico, eu diria assim. Beleza, pessoal? Então, um abraço a todos aí que me acompanham. Deixe seu like, seu comentário. Se inscreva no canal para quem está chegando agora, que a gente está sempre trazendo novidades aí. Um abraço e até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo.